Considerando que o modo subjuntivo representa uma imprecisão, probabilidade, possibilidade, o pretérito e o efeito subjuntivo representa uma ação que o enunciador também acredita ser pouco provável. Características do modo subjuntivo. No texto abaixo, cujo título é o retimos del milenio, nós temos A igualdade entre os gêneros é um direito humano e é essencial para a consecução dos objetivos de desenvolvimento do milenio. Se dá de um requisito indispensável para superar o hambre, a pobreza e as infelizes. Igualdade entre os gêneros implica igualdade em todos os níveis da educação e em todos os âmbitos de trabalho. O controle equitativo dos recursos é uma representação igual na vida pública e política. É crucial lograr a paridade na educação, na educação primária e níveis seguintes. Para que as mulheres participem plenamente na sociedade e na economia mundial. Sin embargo, em demasiados países, as meninas ficam relaxadas. Entre os numerosos benefícios de uma educação de boa qualidade, se conta a segurança que entraia um emprego remunerado. Mas com demasiada frequência, as mulheres são relegadas a postos mal pagos e que não brindam segurança. Ainda que aumenta o porcentagem de mulheres que ocupam emprego remunerados e os sectores não agrícolas, em muitas regiões, segue representando uma pequena minoria dos trabalhadores assalariados, com uma representação excesiva no setor informal. Um elemento clave da potenciação da mulher é o exercício de um poder de decisão, em pie de igualdade com o homem, nos campos que afetam a sua vida, desde a família até os níveis mais altos do governo. Aunque a representação da mulher em os parlamentos nacionais ha ido aumentando a um ritmo estabelecido desde 1990, as mulheres seguem ocupando tão só 16% dos estrangeiros em todo o mundo. Bom, o enunciado então pergunta. De acordo com o texto, podemos entender que a melhor explicação para a palavra arregaçadas, retiradas do texto, é... Bom, voltemos ao texto. No segundo parágrafo, onde diz assim... Sem embargo, em demasiados países, as linhas quedam arregaçadas. Podemos perceber que pela conjunção, sem embargo, é uma oposição. Então, vamos voltar a três linhas anteriores. É crucial lograr, ou seja, conseguir, a paridade e a educação. Para que as mulheres participem plenamente na sociedade e na economia mundial. O enunciado diz que é fundamental detectar e fazer com que isso aconteça. A paridade e a educação. Igualdade na educação dos gêneros. No entanto, sem embargo, em demasiados países, as linhas quedam arregaçadas. Essa palavra arregaçadas, retirada do texto, pode significar o quê? Vamos olhar as alternativas. Abaladas? Não, é uma questão de oposição à igualdade dos gêneros. Separadas? Pode até ser. Agitadas? Não, não me parece ser, pois está falando de igualdade entre os gêneros. Abatidas? Não é uma oposição à paridade dos gêneros, como já vimos na letra C. Rejeitadas? Bom, pode ser a letra B e a letra E. Separadas e rejeitadas. No entanto, ele continua dizendo. Então, não se está falando de uma separação com relação à igualdade entre os gêneros. E sentiu uma rejeição? Nossa resposta correta, então, aqui nesta questão, é a letra E. Rejeitadas. E a letra E. Obrigado.